90 dias, esse é o prazo dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para o Grupo de Trabalhos do PL das Redes Sociais elaborar um parecer. Não, não, chega, não vou zombar da inteligência de vocês. Vamos falar em português. 90 dias para encontrar uma roupa nova para o PL da censura. Bota a notícia na tela, produção, e a gente acompanha juntos. Lira anuncia integrantes do Grupo de Trabalho do PL das Redes Sociais. O projeto responsabiliza redes pelos conteúdos publicados em suas plataformas. Esse é o destaque de uma agência de notícias que a gente separou para acompanharmos juntos. Está aí, Fiúza. Boa noite para você. Lá vem ele. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vamos para mais um vídeo. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Mais um programa do É Outra Coisa, né? Semana passada eu postei e vi que vocês curtiram. Então, vamos para mais um vídeo. Confesso que esse vídeo está interessante, né? Vamos descobrir aí os planos do Barbudinho. E o Lira, hein? Capacho, né? Esse cara tem a rabeira presa, meu irmão. Não é o rabo. É a rabeira inteira presa com o Barbudinho, né? Eles vão tentar todo mês ficar passando esse negócio. Eu acredito que não vai passar. Pelo menos esse ano, esse negócio não vai ter força, né? Está todo mundo de olho, gente. Todo mundo entende. Eles podem trocar de roupa, podem colocar máscara, podem fazer o que quiser. Porque a gente sabe o que é esse tal PL aí, né? Boa noite, Adriana Reide. Boa noite, Nívia Calmar. Boa noite a todos. Nós estamos aí diante de uma fantasia. A gente aqui quer prestar um modesto serviço de dizer que isso é uma fantasia. Aquela história do rei está nu. Então, Adriana, eu acho que vale até a pena. Na semana passada nós fizemos aqui uma espécie de um raio-x desse pecadinho que inventaram, chamado desinformação. Inventaram esse pecado, que nem fake news. Vamos ser reiterativos aqui. Por que não se pode falar em difamação, em notícia falsa, em mentira? Por que esses vocábulos aí? Por que eles significam pecadinhos? Por que eles são senhas para que vigore uma outra maneira de estigmatizar, de perseguir e de controlar. Então, como a gente quer ser bem didático aqui no Outra Coisa, Adri, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nessa matéria, que como você disse na abertura, o presidente Arthur Lira está dando 90 dias para que esse grupo de trabalho elabore aí um relatório sobre regulação de redes sociais para combater fake news e onda de ódio, etc. Nós já demos aí o resumo na abertura, a Adriana Rede falou. Isso trata-se de uma reaparição do PL, da censura de roupa nova. Vamos ver a matéria, Adri. Tem um trecho aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira, então, anunciou que os deputados que vão compor o grupo de trabalho já estão sendo organizados. Esse grupo será responsável por elaborar um novo projeto de regulamentação das redes sociais. Tema que já tinha começado a ser tratado anteriormente pelo projeto de lei 2630. De acordo com líderes, foi decidido elaborar outro texto. De acordo com Lira, então, essa nova redação será apresentada em até 90 dias. Abro aspas aqui para Lira, que diz, criei o grupo de trabalho formado, atenção, então, por 20 deputados federais. Esse grupo vai analisar e debater o PL 2630, de 20, barra 20, que trata da regulamentação das redes sociais no país, em todo o país. Deixa eu só já fazer um adendo aí, Adri. Então, se quiser deixar aberto, pode deixar aberto agora, que a gente está lendo a matéria. A gente está na 2, não é isso? É a 2, Galtinho? Isso mesmo. Tá. Então, vamos lá. É um debate que irá responsabilizar, um relatório, a tendência é que se chegue a um relatório, que vai responsabilizar as plataformas pelo seu conteúdo. É óbvio que isso é inviável. É óbvio que isso é inviável. É óbvio que as plataformas digitais não são veículos de comunicação. É óbvio que elas são meios, meios de comunicação no sentido mais amplo. É óbvio que não tem como você... Vou até passar para você, Nívia, boa noite. Boa noite, querida. Você que entende bastante de redes sociais. O que tem escondido atrás desse enunciado, de que você vai dizer para o Facebook, que você vai dizer para o Instagram, que se alguém andar fora da linha ali dentro, é culpa deles. Como é que você vê isso? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Dri. Boa noite. Eu sou uma usuária de redes sociais, adoro, principalmente o X e o Twitter, e eu estou olhando para isso, a gente está de novo aqui falando. O Estado quer que as redes sociais sejam patrulheiros. Olha, o que escreveu lá? A palavrinha, essa não pode. Isso é anti-estatal. É isso. É criar patrulhas, utilizando as redes sociais, as big techs. Isso é um absurdo. Como já falei aqui na semana passada, quando recebemos aqui o mestre Augusto Nunes, nós já temos os remédios, as soluções para quando um discurso ultrapassa a liberdade de expressão. Quando alguém se sente ofendido, já existe o código penal. Você foi difamado? Utilize a lei. Você já tem o dispositivo. Você foi caluniado? Idem. Injúrias? Igual. Não é necessário que as big techs virem agora, as redes sociais virem patrulheiros, liguem a sua sirene e fiquem o tempo todo. Inclusive, já há também o recurso de denúncia. Se determinado discurso ultrapassa o limite, você já pode usar a ferramenta para denunciar aquele discurso. Você já pode, já existe uma política. Mas está aí, de novo, os políticos querem incrementar e fechar o cerco cada vez mais. Com isso, desestimulam que essas redes sociais permaneçam. Então, para mim, é o seguinte. Ou vocês vão ser nossos patrulheiros, ou vocês podem fechar aqui a quitanda de vocês, fecha o escritório e tchau do país. Acho que é basicamente isso. Perfeito. O nível resumiu com perfeição. E vou acrescentar. É impossível uma plataforma de rede social ser editora daquele universo. Não é que nem você responsabilizar uma emissora de televisão pelo conteúdo que ela prepara e ela expõe. Não é que nem você responsabilizar um jornal. Não é que nem você responsabilizar a Oeste pelo que vai no outra coisa, no Oeste Sem Filtro e por aí vai. A rede social é apenas o meio no qual uso. As plataformas usaram essa ideia das diretrizes da comunidade para excluir politicamente o que não queria que fosse dito. Na pandemia, isso cansou de acontecer. Médicos perderam sua voz nas plataformas por perseguição, por conta de tabus que foram criados, e as plataformas colaboraram com esse tipo de perseguição. Agora, isso é a má fé. Agora, na boa fé, você dizer que você vai organizar e depurar o debate responsabilizando, possível, é inviável. É um mundo de informações, não tem como. Isso, evidentemente, vai acabar em... Aí sim, eu acho que num critério injusto. Não tem como ser justo. Tem uma imparcialidade nesse julgamento, nessa decisão do que pode ficar, o que não pode. Ouso até dizer, imagina, longe disso ser possível ou uma verdade, mas já pensou, vamos criar um grupo aqui com pessoas que atendam principalmente, em sua maioria, os nossos interesses. E aí a gente fica fiscalizando. Quem começar a falar mal das nossas ideias ou vira contra os nossos interesses, a gente fala fake news, tira do ar. Que só mandamos prender mais tarde se resistirem ou ganharem muita força e nos ameaçarem. Mas não, imagina, não deve ser nada nesse sentido, claro. É um grupo de monitoramento ou uma sala de perseguição, porque é isso. Você deixar pela ferramenta, aquilo é automatizado. Imagina só, então você escreve uma palavra, o Instagram, por exemplo, tem isso, o meta. Você escreve determinada palavra no Instagram, automaticamente ele te pergunta, você deseja mesmo publicar isto? Tanto que algumas pessoas já sabem como burlar essas palavrinhas. Exato, usando hashtags, usando asterisco, exatamente, para burlar. Então isso já existe, imagina que loucura. Você vai escrever uma palavra que está ali no dicionário, que não tem uma conotação de difamar ninguém, o objetivo não é esse. E a plataforma já te impede de escrever isso. Isso o meta, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Eu fico imaginando que loucura que nós vamos viver se isso avançar. É, porque... Já não está bom como está. Se virar lei, né, que é o que eles querem fazer aí. Estão assanhados nisso há muito tempo, né. Era o PL da censura que caiu em desgraça porque é uma aberração, porque é uma excrescência. Mas estão lá, a notícia que nós estamos trazendo aqui no começo de outra coisa é essa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, compõe aí um grupo de trabalho que tem 90 dias para dar um relatório sobre como regular redes sociais nessa linha de responsabilizar as plataformas. É claro, isso aí ou vai virar nada, como o PL da censura, ou isso vai virar um instrumento político de dominação e de intimidação das plataformas. As plataformas vão entender, bom, quem tem a possibilidade de me punir não quer que eu deixe passar determinado conteúdo. Então, vai ser editora do conteúdo dessa maneira. Dessa maneira, é absolutamente inviável, inviável pelo tamanho do universo, uma plataforma ser editora de conteúdo. Isso aí é uma premissa equivocada. Só que eu não acho que é equivocada, eu acho que é uma premissa mal intencionada. Não sei se a gente tem mais da matéria aí. Temos sínfios aí, ainda acrescento, que eu também já li e me chamou bastante atenção. Imagina um grupo que é formado por 20 deputados federais. Apenas 20 pessoas vão regulamentar redes sociais, vão decidir o que é fake news, o que é mentira, o que não é, o que deve ficar no ar ou não, de um governo atual. Ou seja, é tudo muito não parcial. Nada, não vai ter imparcialidade nisso. Não tem como ter também. Não seria viável. Eu continuo, sim. Alguém quer estender mais um pouco de comentário? Eu trago aqui. A ideia do novo grupo foi discutida no início de abril. Isso eu trouxe para a gente. Em reunião com líderes na residência oficial da presidência da Câmara, de acordo com os participantes do encontro, o assunto veio à tona depois de o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, do Ceará, pedir que a Casa trate o PL, relatado por Silva, como prioridade. Esse assunto tem que ser prioridade para eles. Como reação, a maior parte dos parlamentares adotou o entendimento de que a regulação precisava ser novamente votada em um grupo de trabalho. Ainda não há definição de quem será o relator do colegiado ou o presidente. E aí a matéria aqui que a gente trouxe em destaque cita o nome dos 20 deputados federais que já estão escolhidos. Então, vamos lá. Eu me ative a um ponto que nem é o mais importante. O ponto mais importante é o que todos conhecem, mas a gente vai ter que falar exaustivamente aqui sobre isso. Fake news não existe. Desinformação não existe. Esses são vocábulos criados para, digamos que, ungir um pecadinho. Você desinformou. Então, isso é pior do que você transmitir uma informação que não era correta. Você desinformou. Não existe desinformou. Existe quem está mal informado. Existe quem mentiu. Existe informação tendenciosa. Desinformar não existe. Desinformar eu pego aqui. Roubei o roteiro da Adriana. Pode abrir, Dani. Roubei o roteiro. Desinformei a Adriana. Eu peguei o roteiro dela e desinformei. Agora eu vou informar ela de volta. Então, o que eu quero dizer também é que aqueles que percebem que isso é uma armadilha retórica estão caindo na mesma armadilha. Por que vocês estão usando desinformação? Vocês que percebem que isso é um instrumento, é um pretexto de perseguição e de controle, por que vocês usam isso? Caiu no gosto de todo mundo que critica também. Isso é desinformou, não desinformou, fake news. Vamos deixar disso, porque eu vou fazer uma analogia muito simples aqui. Você tem as regras de trânsito. Então, a direção sinuosa no trânsito é uma infração. Direção sinuosa. Isso é uma infração que tem uma punição correspondente, uma multa, etc. Um dia eu resolvo transformar a direção sinuosa em transgressão rodoviária. Eu resolvi transformar, porque a transgressão rodoviária, eu digo que alguém que está dirigindo de forma sinuosa porque quer parar a cidade, porque quer provocar acidentes, porque quer acabar com a democracia no trânsito. E aí eu crio um aparato de punições desmedido para essa transgressão rodoviária ou esse atentado ao trânsito, aquilo que era conhecido como direção sinuosa. Então, a Nívia já explicou bastante bem. A lei existe, as regras existem, para quem caluniar, para quem difamar, etc. Como também a Nívia citou, mestre Augusto Nunes presente na edição passada do Outra Coisa. Eu estava dizendo, o grande crivo, o grande juiz da informação correta é o leitor, é o espectador, é o consumidor final da informação. Cansamos de ver, ao longo de muito tempo, aquela imprensa que não podia ser chamada de imprensa, imprensa marrom, que trazia notícias tendenciosas ou até falsas. Nunca se chamou essa turma de desinformação, de fake news, nada disso. E o que acontecia? A opinião pública, o consumidor de informação, fazia o seu discernimento e percebia que aquilo ali não era o jornalismo sério, que aquele tipo de reportagem ele não poderia confiar. Então, é mentira, não é desinformação nem fake news, é mentira, é mentirosa essa premissa de que você precisa criar uma ideia de punição, de criminalização das tais fake news, ou desinformação, etc., porque senão o pobrezinho do consumidor de informação vai ser aliciado por esses fascistas, hediondos que vão solapar a democracia. Então, volto a dizer, qualquer proposição, qualquer formulação que venha com essa história de combater fake news não é bem intencionada. Não existe isso. Bom, pessoal, é isso aí, né? Desinformação, olha, é uma palavra que realmente pulga a mente da gente, né? E o Fiúza conseguiu nos explicar claramente o que é uma desinformação, né? Eu estou sendo informado, aí você vai tirar. Tira aquilo de mim, eu estarei sendo desinformado, né? Que doideira, bicho. Os caras viajam demais, né? Eles querem que a informação seja a rede global. Eles querem que a gente... Gente, eles não vão conseguir, não adianta o... Andarquistão, Barbudinho, não vai dar certo, gente. Vocês podem tirar tudo, o povo vai atrás de VPN. Vou tentar fazer o que vocês quiserem. Não vamos voltar a assistir a rede global. Não vai dar certo. A rede global está com os dias dela contados, né? O YouTube está aí para ficar, gente. O YouTube está aí. Está aí para ficar. Todo tipo de informação, você vai lá, busca, você vai achar no YouTube. Então, não tem esse papo de desinformação. Você quer informação? Vai lá, digita aí o que você quer. Você vai ter lá centenas de vídeos e você vai poder comparar se realmente aquela notícia é falsa ou verdadeira. É... Papo curado de desinformação. Ah, é falsa. Beleza. Achei aqui uns vídeos aqui que realmente comprovam que é falsa. Ah, é verdadeira. Achei uns vídeos aqui que realmente comprovam que é verdadeira. Ponto final. Vocês não têm que estar preocupados com a desinformação ou informação. Tem que preocupar com o país. Vocês estão aí para se preocuparem com a situação do país. Inclusive, o Barbudinho já gastou mais de um trilhão. Mais de um trilhão. E a gente não está vendo para onde está indo esse dinheiro. que é a hora do Barbudinho pode estar acabando, chegando aí. Pode ser que o Barbudinho esteja com os dias contados depois de tanta gastança. A não ser que ele vá imprimir mais papel aí. Porque não tem, né? Não tem papel para ficar pagando mais emendas aí. Para ficar liberando mais emendas para tentar aprovar as suas canalices. Então, eu acredito que se ele tentar até se ele tentar fazer isso os caras não vão deixar e vão e vai chegar ao ponto aí que o Barbudinho vai tombar. Que ele está achando que o Brasil é que nem esses outros países menores aí. Os caras conseguem, né? 100% do domínio mas não. Aqui pode até conseguir ele pode, né? Dá para falar que não. Mas é, o processo vai ser um pouco mais demorado como ele mesmo disse há uns 50 anos atrás por aí, né? 30, 50 anos atrás. Não sei. Ó, é Deputado Estadual sofre acidente durante treino de motocross Rogério Nogueira deputado do PS SDB piloto de motocross sofreu um revés neste sábado durante um treino. E olha essa aqui, ó Lula diz que ganha de todos que já governaram o Brasil menos dois. Menos dois. Vamos ver quem que é esses dois aqui, né? Na última quinta-feira fez o presidente Luiz Inácio Lodacil fez uma declaração intrigante durante o evento em Arroio do Meio. Arroio do Meio é isso mesmo. Ele afirmou que em termos de experiência de enfrentar problemas só perde para o Impera... E o ex-presidente Getúlio Vargas Ah, esse babudinho é piada, né? Olha o Arroizão Olha aí Realmente Será que esses caras eram corruptos? Porque se os caras forem corruptos Sei, né? Olha o Arroizão aí que que já está virando, né? Ele consegue enfrentar problemas? ou tem um método de enfrentar problemas diferenciados, né? É um método que acaba desapropriando aí a nação só se for, né? Só se for esse método aí Porque Ai, meu Deus do céu não dá Ai, babudinho babudinho só você para fazer a gente rir em dias pesados dias difíceis de enfrentar né, gente? Mas cada um tem que enfrentar o seu leão diário aí, né? Bom, pessoal vamos ficando por aqui e não saia sem deixar aquele like se ainda não é inscrito dá essa força para a gente se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui, ó vazamento, né? de reunião entre Haddad e bancos derruba a bolsa a bolsa desmorona o dólinha está 5,30 e pouco o povo está com saudade do dólar 5,50, né?